Olha João Pedro, estou aqui pra te dizer Que nós gostamos muito de você Criança legal, garoto bacana Tira esse pijama, é hora de sair da cama Como Homem-Aranha, você é um herói Herói de verdade, com muita vontade Uh, João Pedro Uh, João Pedro Olha João Pedro, estou aqui pra te dizer Que nós gostamos muito de você Criança legal, garoto bacana Tira esse pijama, é hora de sair da cama Como Homem-Aranha, você é um herói Herói de verdade, com muita vontade Uh, João Pedro Uh, João Pedro Uh, João Pedro Uh, João Pedro Queria avisar que estão disponíveis para compra as camisetas do projeto Música Feliz Para saber mais, clique no link abaixo Ou acesse mitocamisetas.com.br barra Música Feliz